Cerca de 1.500 manifestantes tentaram romper o bloqueio policial próximo ao Bela Center, sede da Conferência sobre o Clima em Copenhague, onde os principais líderes mundiais tentam chegar a um acordo para combater o aquecimento global. Policiais usaram cacetetes e spray de pimenta para conter a manifestação. Cerca de 260 ativistas foram presos. Um porta-voz do grupo que organizou a manifestação disse que eles queriam interromper as negociações. Os manifestantes criticaram os 194 países presentes na cúpula por boicotar os esforços de controlar a mudança climática e exigiram uma nova agenda do clima. As ruas no entorno do local das negociações e as estações de metrô próximas foram fechadas. Os organizadores da conferência limitaram o acesso de integrantes de organizações não governamentais ao Bela Center nesta quarta-feira por questões de segurança, o que gerou críticas de várias ONGs. O governo dinamarquês disse que vai buscar um lugar alternativo para os observadores de ONGs que não vão poder entrar no centro de conferência na quinta e na sexta-feira, quando 119 chefes de governo e de Estado vão participar das negociações.